A CIDADE NO BRASIL COMPLEAR M range de V.I.M. Correio! O que tem a trás de tu peixe? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Welcome. Got a selection of good things. What are you selling? Come back any time. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E o que está? E o que está? E o que está? Olha lá! Está herido! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. What are you selling? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? Come back any time. 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 Máta-lo! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o passo? Tu morro da medo! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?